MÚSICA 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 Olha aí, Brasil! Lindo! Eita, boa noite, Brasil! Começa! Aleluia! Pessoal estranhosa, cai fora! Cai fora! Cai fora! Linsamento do dia! Eu não considero o senhor um chefe! Eu considero um colega de trabalho que tem sempre razão! Muito bem, gostei! 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 O que que tem? Ó, chefe, a Milene não veio, mas ela mandou os e-mails! Olha só, olha isso! A imagem projetada pela sombra pode enganar quem vê! Dá uma olhada! Veste na tartaruga? Igualzinho! É a Milene! Olha lá! Ó, a Milene mandou essa foto de uma tatuagem, mas... Eu não entendi nada não, dá uma olhada! Coisa esquisita! Que chuvaco? Que que é isso? Meu Deus! Que horrível! Não tô entendendo! Que que é isso, senhor? Que que é isso? Cê sabe? É chuvaco! Eu me recuso a falar o que eu acho, vai! Eu sei, agora eu sei! Ontem tava na ponta da língua! Vai! Agora o faxinho não tem mais, ó! Vai lá! Fala aí, faxinho! Eu também tenho foto da Milene pra mostrar! Faça amor, não faça! Faça amor, não faça! Meu Deus! Faça amor, não faça! Faça amor, não faça! A japonesa dá uma santinha e descobriu o namorado dela! Quem é? Toda santinha! Quem é? Toda santinha aqui no SPT! Toda! Aí nós descobrimos! É o rei dela! Olha aqui! Ele tem clita! Não dá pra acreditar! Tem clita! Um pouco falso, gente! Meu Deus do céu! Vai! Vai! Pelo tamanho do terraço, acho que esse prédio tem um apartamento por andar! Ah! É! Aleluia! Nossa senhora! É uma beleza! Que apartamento! Pensa no prédio mal! Cadê o prédio? Pensa num prédio fantástico! Cadê o prédio? Ok! Agora acabou? É! Quero ir visitar agora! Vídeos da relata, vai! Agora tem vídeo, olha só! No convento, as freiras jogam mais pro time do Corinthians, olha isso! Joga mais que o time, ó! Ah! Que sofreira! Que legal! Vê se é um negócio sem graça, hein! Quem torce a servilha é muito sem graça! Ah! A freira jogando! É! O único jeito que... Sem graça! Ah! As freiras correndo lá! Ah! Vai lá! Não é! Legal! Olha! Olha que cachorro educado! Pode oferecer comida que ele não pega! Oh! Oh! Que fofo! Mais uma história! Ah! Patinho! Manda pro Zezinho, cachorro! Dê um molho, bicho! Pegar a comidinha! Se é comida no nariz! Ah! Que dó! Tô gostando de ser comida na verdade! Vai! Que fofo! O Marquito! É igualzinho! Aliás, o Marquito tá fazendo jabá! Ah! Na internet! Falando... Vem para o meu programa! Que o meu programa é isso! O meu programa é aquilo! Então, mas você tem que mostrar o seu show! Mas você tem que pagar! Não é de graça, não! Não, não! Vai! Jabazão pesado! Vai! Olha só! Em tempo de pandemia, o cachorro atende ao entregador! Ah! Ó! Que bonitinho! Ó! Tudo bem? Obrigado, viu? Só isso! Ai, que legal! Tá bom! Tchau comigo! Tchau! Que fofo! Que fofo! Pronto, parceria! Vai, Pacha! Menino é pra matar só um Pernilongo! Tá vendo? Pegar esse negócio aqui! Nossa! Nossa! Matou o Pernilongo! Ai, tadinho! Pernilongo! Tadinho! Tadinho! Ah! O menino levou! Tem que treinar bastante pra ser um lutador! Tá vendo? Que bruto, irmão! Olha lá! Sabe tudo! Vai! Vai! Matando mosquito! Vai, Vanderlei Silva! Vai! 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 Sai de cansa! Sabe tudo! Isto, Vanderlei Silva! Cuidado! 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 Isto! Muito bem! Parabéns! Vai lá! Ah! Tem me dedoído muito! Dá uma olhada! Quem será que arrumou as batatas no mercado? Tá vendo? Aí! Ixi! Nunca para! Ixi! Arruma! Ó! Eu já vi isso agora! Ixi! Ixi! Segura! Segura! Não fica não, ninguém! O que ela tá fazendo? Tentando segurar! Tentando segurar! Ela vai tirar a outra e a outra! Nossa! Que dó! Ai! Que dó! É! É! E agora é a vez da Lucimar! Você vai saber se de quem? Que linda! Suça! Ei! 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 Meu Deus! Tá feliz! Tá feliz! Todo mundo quer dançar! Quer dançar! Murilo? Murilo se salva! Todo mundo quer dançar! Tá bom! Chega! Chega! Ela é concorrente! Vai puxar saco de concorrente! Vai lá! Homenagem aos baixinhos hoje, né? Baixinhos! Quem que deu a ideia? Essa ideia de você tá vestido de xuxa que foi de quê? É ridícula! Do seu figurinista preferido! É! Ele podia ir trabalhar com ela! Ele vai trabalhar comigo! Nude! Foi o Nude! Ele podia ir trabalhar com ela! Nude! Ele podia ir trabalhar com ela! Ele vai trabalhar comigo! Nude! Foi o Nude! Nude! Eu vou... O corpo liga! Olha lá! Vem cá! Nude! Ele se explica aí! E agora! E não chamei o senhor na conversa! Corta o microfone do Lu! Corta o microfone do Lu! Corta! Sai fora! Sai fora que eu não te chamei do programa! Sai fora! Sai fora daí! Vai lá! Ele quer ser Paquita! Chamei! Ah, ser Paquita da... É! Vai lá! O que que tem aí? Posso falar o versinho? Vai! Olha o versinho, Ratinho! É da Carla Pádua de Araras! Pega a Paquita e o Murico! Vai! 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 Ela disse assim, a Carla... Ratinho! Eu danço forró pé de serra! Na festa, só dou beijão! Sou da roça, sou da terra, planto laranja e feijão! Ó, que bom! Tchim! Com arado e desapego, eu quero é abrir o rego! Aê! Coisa boa! O rego? 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 Como o brasileiro muda tudo, chama-se rego, mas é um pequeno, uma pequena... Tio da água! Ratinho também é cultura! Olha, né? Eu achei que tava falando... É da tua irmã, é? Da tua irmã... Vai lá! Vamos lá, vai! Vou chamar a atração! Vou chamar a atração! Vai, gente! Porcaria! Vem aí, vai ganhar o termo de cantor mais... Uma senhora de 75 anos vestida de estéril! Ai, que linda! Que barba linda! Você tem que ser presa! Corpando! Daqui a pouco vocês vão fazer esse diabo ir no bailão da terceira idade desses aí! Ela vai ser... Vai assustar o velho! Vai ser o dia do boteco, ela! Vai fazer rito! Mais uma semana, essa moça vai... Desse dedo! Ah, legal! 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 Vou ganhar dinheiro, velho! Por aqui, ó... Eu falei pra você, Bacinho! Você tem que ver o estado de conservação e não o ano de fabricação! Ah, Bacinho! Bacinho sim! Bacinho! Vai lá! É o Bacinho! 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 Caralho! Eu51! É o Bocinho! Ela é o Bacinho! É o Bacinho... Puxou o Bacinho! Vai lá! Vai lá, vai! É o Bacinho! Aprendeu lá! O Cid do Pizeirinho Pizeirinho Cid do Pizeirinho Cid, você já faz show ou não? Não, não faço Graças a Deus E a música, essa música é tua? É minha, da minha autoria E você é de que lugar do Brasil e do estado de São Paulo? Não, sou de Toledo, Minas Gerais Minas Gerais Manda um abraço pro povo de Toledo Da onde é a cidade? Toledo Toledo? Toledo, Minas Gerais? Toledo, Minas Gerais Não sabia que tinha cidade que estudou Amigarão? É, é divisa Fica perto da onde, Toledo? Extrema, Bragança Era divisa, então Muito bem, vai lá, vamos ver o que vocês sabem cantar Vai lá Perta Cid do Pizeirinho O Cid do Pizeirinho O Cid do Pizeirinho O Cid do Pizeirinho O Cid do Pizeirinho Desgrava Peste Canta Praga Não dança não, Amigão É muita discraça, Gil Segura essa nova música que eu vou lançar Não fizeram o caipira que chegou pra virar Nós andamos de caminhonante de pavado e charrete Que chegou e bota As meninas piram pra namorar esse caipira Para, para e para e para e para Como é que é o seu nome? Sidmar Dantas Você tá entendido bem? Você faz o que lá em Toledo? Linguês Eu sou produtor rural O que você produz lá? Batata, mandioquinha, milho Aquela mandioquinha é batata, aquela mandioquinha é salsa? Aquilo é batata ou mandioca? Aquela é mandioca Mandioca É, batata baroa conhecida em alguns lugares Eu tô perguntando isso Porque na verdade eu tô sentindo que você não tá conseguindo conectar a música, entendeu? Então é um negócio meio sem noção Tati É Meio piloto, né? Vamos tocar de novo? Ou quem sabe agora é a certa? Agora vai, agora vai Vamos ver Sid dupe zou Sid dupe zou Sid dupe zou Segura essa nova música que eu vou lançar Eu fizer o caipira que chegou pra ficar Mas anda no caminhonete de cavalo e charrete De chapéu e bota As menina piram pra namorar esse caipira Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Para namorar esse caipira do mato Tem que ser rústica, bruta e sistemática Tem que andar a pé de cavalo no meio do mato Pra fazer a poeira levantar do chão É a maldona do paradão quick Tem que beber um pique, cerveja, uísque e cunhato Pra ser uma caipira de verdade Muito bom Cid É fácil, né? Eu não quero ser maldoso, mas foi o pior que já apareceu. Vamos lá. A mistura da Xuxa com a Rita Lee. Vai lá. Olha, Ratinho, o cara que vem aí, ele canta, ele compõe, ele faz que vai, não vai, não volta, e vai, vem, é um terror complicadíssimo. Ninguém vai entender nada, mas eu vou chamar com carinho o grande Ronaldo Silva. Ronaldo Silva! Ronaldo Silva, você já gravou com o CD, Ronaldo? Isso, isso, isso. E trouxe sua música inédita aqui pra vocês hoje. Olha que bacana. É, não, se jogar, eu preciso jogar. É porque, Ratinho, na verdade, toda música, quando você balança o corpo, ela faz que vai e volta. Então, é uma nova rocha que você mexeu com o corpo e está dançando. Você parou, você não dança. Então, você faz que vai e volta. Sim. Então, vamos trazer hoje, especialmente no programa do Ratinho aqui, Ratinho. Vai lá. Simbora. Vambora. Oi, Ratinho. O campeão do Ronaldo Silva trazendo pra você a nova dança do Faz Que Vai e Volta para todo o Brasil. Vai pegar. Essa é boa. Vai pegar. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Dançando o que o povo gosta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Depois vai aqui a rocha. Não. Faz Que Vai e Volta. Tá na moda, é legal. Vai mexendo o corpo todo. Vai balançando geral. De dois passos para frente. De dois passos para trás. Todo mundo já conhece a dança do Faz Que Vai. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. É muito ruim. Dançando o que o povo gosta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Faz Que Vai e Volta. Depois para a minha rocha. Sim. Boa, 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 muito bom. Boa. Tá bom? Tá bom? Tá bom? É só para mostrar um pouco. Parabéns. Obrigado, Patinho. Parabéns. Boa. Patinho, eu quero... Aqui eu realizando um sonho, tá esse seu programa. Meu pai, minha mãe, eu sou da Bahia. Vaz é grande município de Pidobaçu. Meu Deus do céu. E estou em São Paulo. Eu quero agradecer a Grace, minha mulher, no Jardim Helena. Seu programa dá de parabéns. Obrigado, Guilherme. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Vai e Volta. Vai Volta. Muito bem. Nossa Senhora. Hoje o bar abriu cedo, hein? Vamos lá, Vilhenita. O Cibala que tem aí. Vai lá, no Cibala. Vai. Vamos lá, Ratinho. Olha, eles fizeram uma paródia aqui, os caras que vêm aí, uma brincadeira muito conhecida por todos nós, né? Por quê? Eu não sei se ficou legal. Nós vamos checar agora. Eu vou chamar Nanda Show e Alec. Nanda Show. Oi. Nanda Show, o que mais? Ai, que bonitinho. Você vai cantar qual música? Papai, eu quero me casar. Muito bom. Ah, eu sei qual que é. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Muito bom. Canta Brasil. Ai, que bonitinho. Deus, milhenita. Deus, milhenita. Porque, papai, o maquito, ele é muito milhinho. Milhinho. Mesmo casada, você vai ficar sem. Milhinho. Papai, eu quero me casar. Milhinho. Minha filha, você ligar com quem? Eu quero me casar com o pegador. Pegador, você não casa bem. Porque, papai, o pegador, ele dá uma de machão. Mas tá de olho, ele é o teu irmão. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você ligar com quem? Eu quero me casar com o Santos. Com o Santos, você não casa bem. Porque, papai, o Santos passa trote todo dia. E depois vai trolar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você ligar com quem? Eu quero me casar com o Murilo. Com o Murilo, você não casa bem. Porque, papai, o Murilo, ele é muito boiolado. E não vai querer você, meu bem. Papai, eu quero me casar. Eu me afiar, você ligar com quem? Eu quero me casar com o Ratinho. Com o Ratinho, você se casa bem. É, papai. O Ratinho é uma alegria com o povo. E ele vai alegrar você também. O Ratinho é uma alegria com o povo. E com ele você vai se dar bem. Muito bem. Muito bem. Que gracinha. Muito parabéns. Parabéns. É tanta show. Obrigada, Ratinho. É um sonho, Ratinho, esse troféu. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ratinho. Um beijo grande, beijo grande. Vai dar um beijo. É um beijo do programa. Vamos lá, vamos ver. Recado. Maricléia Silva, ela é do Santos. Ratinho, diga para o Brasil que eu amo o meu marido Hermínio. Vai, fala para o Brasil, vai se cuidar. Se a gente usa, vai lá. Ratinho, Joaneis Gonçalves, de Ponta Grossa. Ratinho, obrigado por dar folga para a Milene. Ela está aqui comigo e deixará de ser de dia hoje. Que maravilha. Eu sabia. Será que a Milene está mentindo para nós? Milene. Eu sabia. Será que agora vai? Foi para Ponta Grossa. Vamos lá. Eu falei que era nas pernas. Lucas Menezes, Marquito, você esticou o rosto. Pede o dinheiro de volta. Está com a cara de saco enrugado. Fala para a sua mãe. Sua mãe, sua mãe. Ele esticou mesmo. Fala para a sua mãe, seu pai. Ele esticou. Ele esticou. Ele é bonitinho. Agora que eu notei que ele fez batoque. Pegador, vem conhecer a minha irmã. Ela é tão linda quanto eu, Pegador. Eu vou conhecer a minha irmã. Eu vou conhecer. Esse que é, Pegador. Lindobos chances. Ratinho, será que eu tenho chance? Essa garotinha aí, a Lucimara. Tem sim. Fala com o marido dela. Sou cabeça branca de 89 anos. E tenho uma lanchona. Tem lancha. Fala com a minha irmã. Não é uma cabeça branca. Lucimara. Tem lancha mesmo. Manda falar com o seu marido. O chão da limão é uma cabeça branca. É muito mais. Tem sobrinha na hora da serra. Junto com as amigas. Para a outra. Olha lá. O do. E Zildinha, que é de Júliaia, terra do Santos. Santos. Saudade de bater figurinha com você. O que é que você bate figurinha, Santos? Bato, bato, bato. Vai lá. Vai, Zildinha. O que mais? Felizberto Miranda. Muito evangélico esse programa. Ratinho, nunca dormi com mulher feia. Mas já acordei com várias. O homem fala isso, dá a impressão que o cara é bonito, né? Eu me livre. Vai lá. Maria do Carmo. Faxinildo. Porque toda vez que você experimenta meu cachorro quente, você só come a salsicha. Ui! Salsicha! Tá fazendo regime. Tá fazendo regime. Regime, eu nem vou mudar o regime. Vai lá, mais alguma coisa. Tônico Silva. São José dos Campos. Marquito. De novo. De novo essa palhaçada. Posso falar? Senta aí, ô. Calma aí, menino. Marquito, papo de corno pra corno. Não seja orgulhoso e se conforme. O senhor? Oi, que dorante. Vem cá lá aqui, ó, pra mim. Vem aqui. Vem aqui, fala pra mim, ó. Vem aqui, ô, cara. Vem aqui, vai lá pra mim. Calma. Otário. Vem aqui. Ih, 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 gatinho. Calma, Marquito. Mais um, vai lá. Vai lá. Juarez. Marquito fica brincando, né, Marquito? Juarez Marquito, sou o dono da casa... De novo! ...de casa de bingo que a sua mãe frequenta. Pega e volta! Marquito! Volta, Marquito! Volta, Marquito! Volta, Marquito! Eu tenho a mesma... Respeita! Para que é a discurso! A nossa idade é quase igual. Respeita, minha mãe tá lá. Espera, explica, mãe. O Raul não gosta de brincadeira. O Raul não gosta de brincadeira, minha mãe. Ela não joga bingo, ela não gosta. Marquito! Pegue-se, Marquito! E saia de marquito! O Raul perguntou, o que eu não agitou. Pegue-se, Marquito! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tô chorando, né? Deixa eu parar. Liga lá pra mim. Vou parar com o senhor, Raul. Alô, Raul Gil! Alô, Ratinho! Tudo bem? Ah, tudo bem, Gil! Tô assustado por Marquito, irmão. Tá fazendo o programa de sábado ainda, firme? Tô aqui, Ratinho, SBT, todo sábado, Matinho. Agora, o Raul, a mãe do Marquito é sua irmã. É, tem uns probleminhas dela lá. A gente vai levando, né? Ela joga bingo ou não joga? Joga de marra, de... Vamos falar que ela joga, viu? E o Marquito tinha que cuidar dela porque é filha desnaturada. Não faz nada, viu, Ratinho? Eu não sei mais o que fazer. Então, canta a música do Raul, do Banquinho. O Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de banzinho. Valeu, Raul! Eu vou te atingir. Não, mas não sei o que tá acontecendo, mas me falaram que tem uma rainha no programa. Roda lá! Quanta oferta boa! Você sabia, pavorou, que março é o mês dos reis na van? Ah, é? Não sabia, não. Mas, amigão, vem cá. Você sabe quem é o rei dos queijos? O rei dos queijos? Eu não sei, mas adoraria saber. Adoro queijo! O rei dos queijos é o rei queijão. E você sabe quem é o rei dos ratos? Rei dos ratos? Não. É o Reinaldo. O que é o Reinaldo? É um amigo meu, você não conhece. Ah, vá, 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 Xaropi. Larga-me, você é bobo. Não é que eu vou chamar ele pra vir aqui. Tem mais de 350 mil produtos. Tudo num só lugar. Isso, vamos chamar ele, todo pessoa de casa, para serem verdadeiros reis e rainhas da van. Porque aqui todo cliente é tratado como rei. Vem todo mundo pra cá porque os reis decretaram novas ofertas dignas de realeza todos os dias. Dá pra renovar a casa inteira economizando muito com as ofertas da van. E o melhor, o castelo inteiro. É, e com o castelo da van, dá pra aproveitar o crédito facilitado e o parcelamento diferenciado. Não tem taxa de adesão e nem anuidade. Cartão a van é sucesso. Mês do Consumidor a van. Vista a coroa e economize. E eu fiquei bem assim, né, amigão? Adorei. É uma coroa e uma coroa. Combina. Mas eu vou te pegar agora. Vem aqui, moleque safado.